Tia, ela não quer mais ver a cor filha, é o que é isso? Tia, ela não quer mais ver a cor filha, é o que é isso? Tia, ela não quer mais ver a cor filha, é o que é isso? Tia, ela não quer mais ver a cor filha, é o que é isso? Tia, ela não quer mais ver a cor filha. Tia, ela não quer mais ver.